O acidente no perímetro urbano da 381, dessa vez no Vale do Aço. O motorista ficou ferido depois de bater o carro, que dirigia na traseira de um caminhão, no bairro Horto, em Patinga. A gente tá vendo a imagem do acidente. A Gisele Ferreira tá chegando pra contar desse acidente. É, Gisele, é o trecho urbano da 381 aí, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nigo. Boa tarde pro pessoal de casa. É, o trecho urbano aqui da BR 381, no Horto, exatamente nesse bairro onde eu estou agora, em direção à capital mineira. E esse acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, em um horário de muita movimentação, que foi mais ou menos por volta de sete horas que o acidente foi registrado. Então a BR tá muito movimentada e este condutor acabou batendo na traseira de uma carreta que estava à frente dele. Ele ficou preso às ferragens e o corpo de bombeiros precisou ir até o local do acidente para resgatá-lo de dentro do veículo. O SAMU levou a vítima para o hospital Márcio Cunha, com ferimentos no tórax e também na região do rosto. Agora, sobre como aconteceu essa dinâmica do acidente, não foi relatado no boletim que foi relacionado, né? Que foi descrito no corpo de bombeiros, Nigo. Obrigado, Gisele, por sua informação aí, né? A turma do socorro chega rápido, né? E especialmente precisa ter uma habilidade muito grande, né? Para tirar dali o condutor sem sofrer lesões graves, né? Porque a forma como fica ali, dependendo do jeito que vai ser removido, mas ali está o SAMU e os bombeiros que são habilitados para fazer esse trabalho de resgate, né? Ainda bem que com sucesso, né?